MÚSICA 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 pelo meio do tempo a infiltração Música Último quarto de partida, tá tudo empatado. Foi pra jogar a D-Rest. E sete do campo ofensivo. O Meurer, lado direito, tentou correr. T-Rex, bola pro Bassani, mais uma vez. Peso motion, drop back, atrás. Pesa conexão, lado esquerdo. Pra corrida, equipe do tipo. De bola, e esse tipo de coisa pode custar caro. No final da partida. Passa, ele vai pra jogar. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL